Vai ser enterrado daqui a pouco, às duas horas da tarde, o corpo da mulher de 33 anos que foi assassinada a facadas pelo ex-namorado. O crime foi ontem à tarde em Arasatuba. O assassino não teria aceitado o fim do relacionamento. O corpo da vítima foi velado durante toda a madrugada na capela municipal de Arasatuba. Os parentes da vítima tentam encontrar respostas para o crime brutal. O ciúme doentio pode ter provocado a tragédia. Ele não aceitava o término do namoro de forma alguma. Já tinha anteriormente acontecido algum caso parecido? Eles terem discutido? Não, não. Eles conversavam, né? Ela era muito calma. Só que ele nunca aceitou a separação. O palco do crime foi a casa onde a vítima de 33 anos morava no bairro Roseli, zona norte da cidade. As marcas de sangue revelam a violência contra a Fabiana Ribeiro. Ela levou 13 facadas em várias partes do corpo. A mãe dela também foi atingida pelo criminoso. Chegamos no local, a casa toda fechada, populares nos relataram que as vítimas haviam sido socorridas para Santa Casa. E que o namorado de uma das vítimas tinha efetuado algumas facadas nela e na mãe. Depois de deixar o local do crime, Rosielson Ferreira dos Santos, de 23 anos, foi para o trabalho. E logo em seguida foi preso pela polícia militar. A vítima deixou quatro filhos. Ele nos relatou que foi uma briga casual em que ela pegou uma faca para ele e ele tomou essa faca dela. E de lá ele não se lembra de mais nada. E aí